No ar, faixa livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes. Ex-Jumim Sérgio Moro assume o cargo de diretor em empresa de consultoria que administra judicialmente a construtora de Breche. Hoje, órgãos advogados do Brasil vai questionar ex-ministro sobre nova função. Dados do INPE mostra que desmatamento na Amazônia cresceu 9,5% em um ano e alcança o maior índice desde 2008. Fússia é o primeiro país do mundo a anunciar início de vacinação da população com imunizante desenvolvido contra a Covid-19. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 1º de dezembro do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Bom dia, ouvintes. O fim do processo eleitoral no último domingo nos forneceu uma série de análises a respeito do resultado das urnas. Ontem, o sociólogo e presidente do Instituto Cultiva, Rudahit, conversou conosco a respeito do que se desenhava no segundo turno, mas não foi possível que ele se aprofundasse nas observações, já que a entrevista foi gravada antes da divulgação dos eleitos. Agora eu trago para vocês um balanço que o próprio Rudah fez após a consolidação do quadro político do país nos municípios. O título do artigo é Um Primeiro Balanço das Eleições 2020. No Brasil, país latino, o esporte é a aposta. Um movimento infantil de autoafirmação em que se pretende vender a imagem de adivinho. Algo intrigante, dado que se o apostador perde, mergulha na penumbra do esquecimento. Se vence, gera uma ou outra surpresa até fazer a aposta errada. Algo muito similar que as apostas feitas em casas lotéricas. De tempos em tempos, aparece um vitorioso que leva milhões e que, meses depois, mergulha no anonimato e a vida segue adiante. Nessas eleições de 2020, tivemos muitos apostadores. Alguns conseguiram lograr êxito. Muitas vezes, acertaram por vias absolutamente tortas. A palavra que define essas eleições não é derrota, nem mesmo vitória, mas transição. Uma transição de uma decisão que tinha se formado entre 2016 e 2018 e que agora parece se dirigir ao lado oposto. Aliás, a decisão de 2016 já tinha cravado uma mudança importante em relação ao que o eleitor médio havia decidido desde 2002. Se há algo, então, a apostar é que não há o que apostar. O eleitor caminhou do lulismo, refutando os candidatos de centro-direita para o bolsonarismo, os outsiders de extrema-direita e os candidatos empresários apolíticos para, agora, cravar no centro-direita, no tradicional, no conhecido. Este eleitor impôs efetivamente uma derrota à centro-esquerda ou à extrema-direita. Ou ainda, o eleitor definiu efetivamente o rumo da política nacional ou ainda toma fôlego e analisa o caminho mais adequado. O eleitor médio, sabemos, é desconfiado. Amarga uma vida difícil no sétimo país deste planeta em desigualdade social. Uma desigualdade histórica que marca a pele de sua família como o ferro ardente marcava a pele de escravos. Ele trabalha, se esforça, engole seco, mas um ou outro consegue superar a barreira da pobreza e da marginalidade. Esse eleitor médio se projeta em uma ou outra celebridade, já que não vê muitas possibilidades de superar seu karma social por suas próprias forças e iniciativas. Algumas vezes procura um pai que o valorize e deguarda, mas não tem muita fé que, pela política, se saia do jogo das elites. O jogo da perpetuação da desigualdade social que mais parece um estamento, uma sociedade organizada em castas. Então, a primeira palavra é transição. Uma transição que foi do lulismo à extrema-direita. O eleitor parece esgotado e fincou o voto no já conhecido. E, convenhamos, conhecido na política brasileira é o centro-direita, a arena. Práticas clientelistas, um certo toque de populismo, muito fisiologismo e certa caridade. Estes são os ingredientes do já conhecido. Não deve animar muito o eleitor, mas, ao menos, não ingressa em aventuras que o leva a esperanças para, logo adiante, se frustrar. Prefere tentar a sorte naquela velha sequência de números que joga há décadas na casa lotérica da esquina. Não dá em nada, mas talvez dê. A transição fez a roleta parar no centro-direita. Isso é certo. O PSDB governará para 16% da população brasileira e o MDB para 12%. Em seguida, aparece o Democratas, governará para 11,5% dos brasileiros, O PSDB, 10,3%, PP, 7,7%, PDT, 5,1%, PL, 4,2%, PSB, 3,8%, Republicanos, 3,5%, Podemos, 2,8%, PT, 2,6% e Cidadania, 2%. Lista que totaliza pouco mais de 80% da população nacional. A lista revela que os partidos de centro-direita se saíram bem. Os candidatos bolsonaristas e o centro-esquerda não colheram frutos em abundância. Mas isso não garante vida fácil para o centro-direita daqui para frente. Afinal, estamos falando de uma foto de momento. O eleitor está se movendo, mudando de posição desde 2002, quando rompeu com a opinião pública. Este conceito anglo-saxão e liberal em que se acreditava que o eleitor médio votaria com a classe média. Os verdadeiros formadores de opinião. O eleitor médio brasileiro, em 2002, apostou em algo diferente. O problema é que o vencedor insistiu em trazer o centro-direita para o centro do governo, no caso, o governo lulista. O lulismo deu vida e viço ao centro-direita, que agora está novamente no centro do poder, pelas mãos dos militares bolsonaristas que os convidaram a governar com Jair, mas também pelo voto das eleições municipais. Enfim, o centro-direita se valeu de mais uma mudança de posição do eleitor. Mas o que aconteceu com o centro-esquerda? Sugiro que vive uma transição própria, mais uma. Primeira transição do centro-esquerda, o PT perde hegemonia no campo político ideológico. Agora está mais plural. PSOL, PSB e PDT se fortaleceram. PT e PCdoB diminuíram de tamanho. O que nos levaria a uma segunda hipótese no centro-esquerda. Quem perdeu foi o lulismo. Os partidos deste campo ideológico que mais se identificaram com o lulismo. Contudo, houve uma segunda transição. As estrelas foram as mulheres. Boulos saiu destas eleições como a nova estrela do centro-esquerda nacional, mas esteve ao lado de Erundina. Em Porto Alegre, brilhou a estrela de Manuela. Em Recife, de Marília. Em Minas, duas vereadoras eleitas pelo PT e duas prefeitas neste segundo turno. De um total de quatro que o PT conseguiu eleger neste segundo turno. Em Minas Gerais, o sinal parece ter sido mais claro. As duas prefeitas eleitas não são da corrente majoritária do PT. Não são da corrente de Lula. Houve ainda uma inovação no campo de centro-esquerda para as eleições parlamentares. E essa inovação já começa a render uma articulação nacional multipartidária. A covereança. Também denominadas de candidaturas coletivas, trata-se do registro de uma candidatura que, na verdade, se apoia em vários covereadores, que fazem campanha em seu nome ou no nome da covereança, em territórios próprios, a partir de pautas que cada covereador defende ao longo de sua militância. Direitos LGBT, direitos da mulher, transporte público, educação, SUS, antirracismo. A agenda se multiplica em mosaico e os eleitores elegem um colegiado que tem a sua cara. Quem liderou as dezenas de candidatos deste tipo novo? Mulheres. A transição que se apresentou em 2020, portanto, tem camadas. Não se trata de aposta num futuro incerto. Também é cedo para se falar em tendência. Mas é possível afirmar que o eixo da política nacional se alterou nesta eleição que acaba de terminar. Do extremismo da direita para o centro-direita, do lulismo para a pluralidade do campo de centro-esquerda, do eterno comando masculino para as novidades femininas. Olhando rapidamente, a paisagem parece cinza. A cor do centro-direita. Mas se ajustarmos o foco, veremos mais cores do que a grande imprensa se esforça para encobrir. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte arroba programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis arroba PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares, com o sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista Henrique Acker. Henrique Acker, bom dia! Bom dia, Anderson, bom dia para você, para toda a equipe, Celeste, Natália, o pessoal da técnica e da banda, e um bom dia especial sempre para os nossos ouvintes e interespectadores. Henrique, muito obrigado por você estar conosco aqui no Faixa Livre. Henrique, nós tivemos no último domingo o fim dessas eleições municipais, que foram um pouco diferentes do que estávamos acostumados por conta dessa influência da pandemia de Covid-19. Na sua opinião, Henrique, o que esse processo eleitoral deixa de legado para o nosso país? Bom, Anderson, acho que o primeiro aspecto a destacar é a abstenção, que atingiu mais de 30% em várias capitais nesse segundo turno, aqui no Rio algo em torno de 35%. Se você somar com votos nulos e brancos, o próprio prefeito eleito fica numa situação, tanto quanto, enfim, crítica para justificar essa situação. Eu acho que nessa questão da abstenção existem três aspectos. Primeiro, o desencanto de boa parte do eleitorado com a vida política, com os partidos políticos, com as lideranças políticas, que não entregam aquilo que prometem, e isso já não é de hoje na vida política brasileira. O segundo aspecto que justificaria essa abstenção grande é o fato de que nós estamos tendo um movimento do eleitor quase que inconsciente no sentido de consolidar, mesmo por fora da lei, o voto facultativo. A população está começando a ver, o eleitor está começando a ver que o resultado de não ir às urnas não é necessariamente um resultado trágico. É uma pequena multa que pode ser paga, não é? E, enfim, isso acaba não sendo um instrumento de coação, de pressão tão forte quanto se imaginava no caso da abstenção, do eleitor não ir votar. Então, isso está se consolidando, e eu não vejo como uma coisa estritamente negativa, porque várias democracias do mundo, o voto é facultativo, não é? Você vai à urna se achar que deve, se se interessar e tudo mais. Esse é um debate mais profundo, mas eu acho que a gente precisa prestar atenção para isso. E o terceiro é o problema da pandemia de coronavírus, que está numa ascensão muito grande, não sei se já estamos numa segunda onda ou não, isso é uma discussão para os especialistas, para os infectologistas, mas esse fato levou a boa parte do eleitorado de mais idade a não comparecer nem no primeiro e muito menos no segundo turno, com receio da contaminação. O segundo aspecto que eu chamaria atenção é a reorganização de forças tradicionais, da direita tradicional brasileira. E eu chamo atenção para isso porque há um discurso, sobretudo por parte de uma intelectualidade mais conservadora, se somando aí à Rede Globo, de construir uma ideia de que existe um novo centro se formando, que seria o DEM, cujo núcleo seria o PSDB e o DEM. Quer dizer, eu quero lembrar aos nossos ouvintes, interespectadores, que o DEM é o herdeiro do PDS, do PFL, e, por conseguinte, da Arena, que foi o partido da ditadura militar. Então, de centro, o DEM não tem nada. Muito, muito assim, de forma muito, como é que eu vou dizer, muito generosa pode se chamar de centro-direita. Eu chamo de direita, é direita. E eu quero lembrar também que o PSDB de hoje, não é o PSDB do Mário Covas, não é o PSDB do Fernando Henrique, não é o PSDB dessas figuras históricas da social-democracia brasileira, vamos chamar assim. É o PSDB do Dória, é o PSDB desse menino que acaba de ser eleito lá em São Paulo, que é neto do Mário Covas, mas que, politicamente, está a léguas de distância da capacidade de elaboração política do seu avô. Então, essa reorganização ficou evidente pelo resultado eleitoral, tanto do DEM, ganhou em quatro capitais, como do PSDB, que conseguiu a vitória em São Paulo e foi muito importante, e deve atrair o PSD, o PP, o MDB, que, apesar de tudo, ainda é o partido com o maior número de prefeituras, pequenas e médias, e ganhou em cinco capitais. Não são capitais de grande importância, eu destacaria Porto Alegre e depois Goiânia, mas o MDB continua a ser o partido com maior capilaridade, com maior penetração política nos pequenos e médios municípios. Essa reorganização deve oferecer, provavelmente, um bloco político de direita, travestido de centro-direita ou algo do gênero, para as eleições de 2022. Sai fortalecido nesse sentido. E o último aspecto que eu destacaria, como legado dessa eleição, é a derrota, mais ainda, uma nova derrota do Partido dos Trabalhadores. Isso precisa ser analisado, e eu acho que cabe mais aos dirigentes do PT, seus militantes, analisar esses dados da eleição, para observar o que está acontecendo. O PT simplesmente não conseguiu eleger nenhum prefeito de capital. Nenhum prefeito de capital. Isso é sintomático. E, agora, é também sintomático que os setores que estão no campo da esquerda e centro-esquerda se reorganizem. Porque, apesar do desempenho muito bom do Boulos em São Paulo, da Manuela Dávila em Porto Alegre, o resultado eleitoral foi muito aquém do que a gente... não que a gente previa, mas do que se poderia analisar dada a campanha eleitoral, etc. Então, é preciso um reordenamento nesse campo da esquerda e centro-esquerda visando as eleições presidenciais de 2022. Eu tenho a impressão de que, ao contrário de 2018, as fake news não foram protagonistas nessas eleições. Elas não tiveram tanta influência no resultado das urnas. O que pode ter levado a isso, Henrique? Seria um sinal de revés dessa retórica extremista? Uma escolha mais pragmática dos eleitores? Olha, Anderson, eu deixei para falar desse extremismo de direita, extranha-direita, fake news, Bolsonaro, Bolsonaro nessa questão, porque eu vou levantar uma questão que do meu ponto de vista é polêmico, eu sei que é polêmico, e é para isso mesmo. Eu já disse aqui, no Faixa Livre, e vou reafirmar, o bolsonarismo não é um projeto político, partidário, programático, com lideranças regionais, com, enfim, organizado. Não. O bolsonarismo é um movimento que tem como centro de referência a figura do Jair Bolsonaro, que hoje é presidente da República. E como periferia e forças de apoio, setores nas forças armadas, milícias, enfim, em várias regiões do país, mas naquelas que a gente conhece mais, inclusive aqui no Rio de Janeiro, que tem muita, vamos dizer assim, muita penetração em setores da área de segurança pública e privada, das polícias e dos grupos de segurança privada, os setores evangélicos neopentecostais, não é? Então, assim, esses segmentos, eles não se apresentaram unificados, o bolsonarismo não se apresentou unificado nessa eleição. Portanto, fazer uma leitura de que o Bolsonaro foi derrotado, do meu ponto de vista, primeiro, é precipitado. Segundo, eu considero superficial, porque Bolsonaro participou de algumas campanhas, como a do Crivella, aqui no primeiro turno, mas extremamente constrangido. E por quê? Por que a participação dele foi limitada na campanha do Crivella, aqui no Rio de Janeiro? Ah, ele apareceu na televisão, pediu voto, é verdade tudo isso. Agora, por que fez isso? Ele sabia que esse processo eleitoral aqui, o Crivella, todas as leituras de dados, desde antes da eleição, apontavam uma rejeição estrondosa do Crivella. Ele não tinha condição de conquistar essa reeleição. Então, quer dizer, o Bolsonaro veio para dar esse apoio, porque precisa consolidar e manter a base da Igreja Universal. Não foi mais do que isso. Ah, o Bolsonaro foi derrotado. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, nós tivemos no Rio, por exemplo, outra candidatura, como o Luiz Lima, que foi mais fiel aos princípios da extrema direita, conservadorismo e tudo mais, do que o próprio Crivella durante a campanha. Então, quer dizer, é preciso a gente observar isso. Em vários estados, nas mesmas cidades e capitais, você teve dois, três candidatos que disputavam o apoio, a simpatia do eleitorado bolsonarista. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o bolsonarismo não se apresentou unificado. Isso precisa ser analisado, antes de dizer precipitadamente que houve uma derrota do Bolsonaro. Ah, você está defendendo o Bolsonaro? Não, muito pelo contrário. Eu não gosto e não acho que é correto, não é honesto intelectualmente, construir análises precipitadas que podem gerar resultados desastrosos. É por isso que o fake news apareceu pouco. Claro, houve o combate do tribunal eleitoral? Possível. Tivemos aí alguns casos exemplares que viraram processo. É isso também. Mas, na essência, não houve, o bolsonarismo não jogou um peso organizado, centralizado para disputar essas eleições. Isso, do meu ponto de vista, explica esse pouco uso do fake news por esses setores nessa eleição. Agora, foi usado o fake news na eleição em Recife, o negócio foi muito baixo nível. Tivemos algumas iniciativas em São Paulo também, nesse segundo turno, em relação à candidatura do Boulos e da Manuela Dávida em Porto Alegre. São os fatos mais, os exemplos mais marcantes, mas não na proporção como a gente viu em 2018, é claro. Falando agora sobre os eleitos nos principais centros do país no último domingo, Henrique. Aqui no Rio, como era esperado, o Eduardo Paes, do Democratas, conquistou uma vitória acachapante contra o atual prefeito Marcelo Crivella. Foram pouco mais de 64% dos votos válidos contra quase 37% do bispo licenciado da Igreja Universal. Se, por um lado, nós estamos livres daqueles discursos e práticas nefastas do Crivella, por outro, teremos, pelos próximos quatro anos, um prefeito envolvido em uma série de episódios de corrupção que colocou o Rio de Janeiro à venda nos dois primeiros mandatos dele. Você vê alguma vantagem nessa escolha dos eleitores aqui no município, Henrique? O que nós podemos esperar dessa gestão do Eduardo Paes? Olha, Anderson, eu primeiro quero refutar essas... Às vezes aparece, eu vejo aí nas redes sociais e algumas análises uma visão um tanto quanto equivocada do meu ponto de vista de culpar o eleitor. Então, assim, o eleitor do Rio de Janeiro, o eleitor de São Paulo, o eleitor daqui de lá... Não, o eleitor, ele responde a estímulos. O que você apresenta para ele, como você se apresenta, o que se propõe, o que deixa de se propor, o que se fala, e principalmente o que se faz, é que faz com que ele tire as suas conclusões. Evidente, existe parte, existe a gente, os estudiosos nessa área de eleição e tudo mais, sabem que existem parcelas do eleitorado minoritárias aqui no Brasil, muito minoritárias, que se enquadram dentro de perfis ideológicos. Uma parcela pequena de esquerda, alguns dizem que é 5, 10%, outra parcela tão pequena, quanto na extrema direita, de 5 a 10%, e o resto, seria um eleitorado que você pode definir uma parte progressista nos costumes, nas ideias, na parte cultural, mas nem tanto nos aspectos da economia, ou da vida, etc. você tem o eleitorado religioso, que hoje é muito importante, define eleições, você tem o eleitorado mais conservador na área de costumes, que não necessariamente é de extrema direita. Então, assim, culpar o eleitor é o pior caminho para se tirar qualquer conclusão. do ponto de vista do Rio de Janeiro, aqui, para mim, esse processo eleitoral para os setores da esquerda, centro-esquerda, ele foi perdido na articulação das candidaturas, não foi nem no lançamento, foi lá. Essa derrota aconteceu lá. Por quê? Porque era muito evidente, era só analisar as pesquisas de opinião para ver a proporção de rejeição do prefeito Crivella. Ele chegava a 55%, 60%. Ora, um candidato, mesmo sendo prefeito, que se apresente com esse índice de rejeição, mesmo que ele vá ao segundo turno, ele estará derrotado. E todas as pesquisas apontaram isso e as urnas apontaram isso. Agora, o que acontece? se você analisa isso, tem essa informação. Já se sabia que a candidatura, uma outra candidatura forte seria do Eduardo Paes, que viria com apoio de diversos grupos empresariais, com apoio político da Rede Globo. Isso tudo estava evidente. O que não estava evidente para as forças políticas de esquerda e centro-esquerda era a necessidade de construir uma chapa unitária. Então, a derrota, do meu ponto de vista, veio por aí. E ela acabou sendo desastrosa em todos os aspectos, com esse apoio envergonhado, no segundo turno, o Eduardo Paes. Porque uma coisa é o eleitor, com as suas limitações, muitas vezes, dizer, responder eleitoralmente do ponto de vista emocional. Ah, eu não quero o Crivella. O Crivella é de jeito nenhum. Porque o Crivella é isso, o Crivella é aquilo. Ele tem as suas razões para isso. Ele se movimenta na vida política a partir da visão que ele constrói. Que muitas vezes não tem nada a ver com política. Muito mais a ver com subjetividades. E que são legítimas, são justas. Agora, os partidos políticos que deveriam ser vanguarda, que deveriam estar à frente, que deveriam ter um posicionamento firme, mais uma vez, não fazem. E aí a gente tem essa geleia geral que deu mais de 60% ao prefeito, 67%, se não estou enganado, 65% ao Eduardo Paes. O que é que isso significa? Isso significa que o senhor Eduardo Paes mesmo não tendo, com a grande quantidade de votos nulos, brancos e abstenções, ele se sente com uma carta branca para ir em frente e construir o seu projeto. Qual é o projeto? É a continuidade das obras faraônicas, é a continuidade da boa relação privilegiada com os grupos empresariais, com as empreiteiras, com as OSs da vida. Tanto é que ele é um secretariado que não tem nada de novo. não tem ninguém novo, não tem absolutamente uma surpresa nisso tudo. Ele vai manter basicamente a mesma equipe que tem, que o trouxe por dois mandatos aqui, mandatos aqui no Rio de Janeiro. Então, é preciso a gente observar isso com um problema mais sério, porque a crise econômica é muito mais profunda. agora não tem dinheiro liberado de Copa do Mundo e nem Olimpíadas para gastar, para queimar a rodo, como teve nas suas gestões anteriores. Então, eu creio que a gente não pode esperar nada desse governo Eduardo Paes, a não ser o que ele já fez, os compromissos que ele tem. e o pior, essa eleição do Eduardo Paes com essa quantidade de votos, para além de ser uma resposta ao Crivella e à Igreja Universal e ao conservadorismo que ele representa no plano dos costumes religiosos e todos os preconceitos etc e tal, fortalece o DEM, fortalece o DEM e esse tal de novo centro, que é o que a Rede Globo promove aí como a saída política para o país. você vê que o discurso lá em São Paulo do Bruno Covas quando foi no seu discurso de logo depois de eleito foi dizer que São Paulo rejeita o radicalismo pela esquerda e do Eduardo Paes no Rio de Janeiro o Rio de Janeiro rejeita o radicalismo pela direita. O que é que isso quer dizer? Está óbvio, está desenhado que a saída do ponto de vista das elites, das classes dominantes é manter o programa neoliberal, é atacar os direitos dos trabalhadores, é reduzir ainda mais a presença do Estado na economia, os direitos sociais, as conquistas sociais com um discurso palatável. Não dá para ser nem Bolsonaro, nem dá para ser a esquerda. É isso que a gente pode observar. O que me impressionou Henrique é que essa campanha aqui no Rio foi marcada pela antipolítica. Ambos os candidatos só faziam se atacar a todo momento, quase não houve propostas, especialmente por parte do Marcelo Crivella. Como é que você observou a campanha do segundo turno aqui no Rio, Henrique? Esse tipo de postura dos candidatos não fortalece esses chamados outsiders? Anderson, a campanha no segundo turno aqui no Rio, que pese em todo o Brasil, foram duas semanas. Eu acho que o nível político foi mais rebaixado, fora o Rio de Janeiro, foi a de Recife. As acusações pessoais, baixarias e outras coisas foram muito grandes. Me chamou a atenção a eleição no Recife, porque eu imaginava que ali se poderia travar um debate político um pouco mais consistente, mas não. E o incrível é que os dois são primos. que mostra que essa história de eu sou de esquerda e centro-esquerda é muito relativo. O que você tem ali é uma oligarquia da família Campos, misturada com a herança do Arraiz e tudo mais, e deformada e deturpada, com menos conteúdo, um negócio que não tem nem verniz. E aqui no Rio de Janeiro só restava isso, porque, veja, nós estamos no meio de uma pandemia. governos que não conseguem dar conta de contratar profissionais de saúde, de ampliar o número de leitos, orientar a população. Eu vejo, por exemplo, uma preocupação enorme, as pessoas falam assim, é possível ter, além dos comportamentos profiláticos, de lavar a mão toda hora, de não levar as mãos ao rosto, de usar máscara, etc e tal. Quer dizer, o que eu posso fazer preventivamente? Existe medicação preventiva? Que tipo de postura deve-se tomar? Nenhuma orientação clara se tem. Então, o que a gente viu? Nem o debate sobre a pandemia apareceu. Muito menos as questões nacionais apareceram. Os debates, os dois debates aqui principais, tanto da Bandeirante quanto da Rede Globo, mostraram duas candidaturas que partiram para a baixaria e ficaram nisso. Ficaram nesse nível aí muito ruim. Enfim, eu não sei se a gente vai ter condição de produzir coisa melhor com candidatos que vem desse tipo de perfil político. Cá entre nós, o Marcelo Crivella, apesar daquela baixaria toda e tal, é um cara muito preparado, escolado. Ele não é um quadro da Igreja Universal do Reino de Deus à toa, com todos os equívocos e os que ele cometeu na Prefeitura. É óbvio. Agora, o Eduardo Paes, do meu ponto de vista, demonstrou um despreparo político, primeiro porque ele caiu nessa armadilha do debate de baixarias que não lhe interessava. E acho que agora nós vamos ter que assistir aí mais do mesmo com o agravante do que eu disse antes, sem recurso na Prefeitura do Rio de Janeiro. E em São Paulo, Henrique? Ainda que o Guilherme Boulos tenha feito uma bela campanha, propositiva, trazendo de volta a esperança de uma esquerda de verdade, essa vitória do Bruno Covas era meio que esperada, né? Ele contou com a máquina da Prefeitura, o PSDB ainda é a principal força política em São Paulo. Bom, Anderson, São Paulo é uma outra história, né? Eu residi quatro anos em São Paulo, trabalhei quatro anos em São Paulo, uma parte também fiquei desempregado, mas, enfim, é uma outra realidade, é uma outra loucura, não é? É uma sociedade muito opressiva, né? É uma cidade muito opressiva, uma cidade de 12 milhões de pessoas se movimentando o tempo inteiro, enfim, é muito difícil, é uma realidade muito, do meu ponto de vista, muito mais complexa em alguns aspectos, mas, em termos gerais, eu acho que o desempenho do Boulos foi muito acima do que eu esperava, não é? O Boulos chega a 40% dos votos válidos, e isso tem uma repercussão, ele sai desse processo eleitoral derrotado pelas urnas, mas sai também com certo destaque pelo percentual de votos que alcançou em São Paulo, na capital, não é? depois de um primeiro turno, não é? Em que ele saiu com 20%, na verdade, ele dobrou a quantidade de votos que obteve no primeiro turno, não é? Então, acho que isso é, vamos dizer assim, isso aí é inapelável. Agora, era muito difícil essa eleição em São Paulo, por um motivo simples, não é? O Bruno Covas, que é o atual prefeito, foi reeleito, já tinha conquistado quase 33, quase um terço dos votos válidos no primeiro turno. E os candidatos que ficaram para trás, os principais candidatos que ficaram para trás, tanto o Márcio França e sobretudo Celso Russomano e o Mamãe Falei, que esse sim é bolsonarista, não é? Somavam aí mais de, juntos, mais de 30% dos votos válidos do primeiro turno. O Márcio França decidiu se abster, mas boa parte do seu eleitorado é um eleitorado conservador, do Celso Russomano nem se fala e do Mamãe Falei muito mais. Então, a tendência desse eleitorado, desses candidatos, com exceção do Gilmar Tato, do PT, que teve até um desempenho bom para a situação do PT, 8,5% no primeiro turno, com exceção do Gilmar Tato, a tendência era a transferência de votos desses três candidatos derrotados no primeiro turno para o Bruno Covas. É claro que isso aconteceu. Agora, dobrar os votos em São Paulo de 20% para 40% dos votos válidos foi uma façanha, não é? Mesmo com apoio do PT, enfim, isso mostra que o Boulos foi capaz não só de aparecer como uma liderança no campo da esquerda, mas também com consistência, debatendo temas, apresentando, contradizendo a campanha do Bruno Covas, em dados, em informações, em pontos de vista. Então, eu acho que o Boulos sai com uma responsabilidade política muito grande no campo da esquerda. O que é que isso vai representar para 2022? É muito cedo da gente dizer. Eu acho que o tabuleiro político no Brasil mostrou, evidenciou uma série de questões que a gente tratou no primeiro ponto. Mas, nós temos ainda dois anos pela frente. Dois anos pela frente significa desgaste do governo Bolsonaro? Vai conseguir enfrentar essa crise? Vai manter e consolidar o seu eleitorado do primeiro turno da eleição de 2018? Então, isso tudo ainda está muito cedo para tirar conclusões, definições do que aconteceu até 2022. Que peso nas urnas teve essa ausência do último debate da TV Globo em São Paulo, Henrique? Vale lembrar aqui para os nossos ouvintes que o Guilherme Boulos foi diagnosticado com a Covid-19 na sexta-feira, poucas horas antes do debate. Você acha que ali ele poderia consolidar essa onda da virada? O Boulos é um ótimo orador, não podemos negar isso. Olha, Anderson, eu sou muito sincero, eu sou fã dos debates políticos, acompanho sempre que posso, a maioria de todos que aconteceram aqui em nível nacional, eu sempre acompanho, até por dever de ofício, mas eu não acredito que debates políticos, na realidade brasileira, como eles são feitos, são capazes de virar um processo eleitoral. Eu explico por quê. É porque, na verdade, em primeiro lugar, os debates são feitos nas emissoras de TV, você pode reparar, sempre em horários proibitivos, depois das nove e meia, dez horas da noite, onde grande parte da população trabalhadora, do eleitorado, por conseguinte, está se preparando para dormir. Quem trabalha está esgotado, vai enfrentar uma nova jornada no dia seguinte, tem que levantar cedo, e quem não está conseguindo trabalhar está preocupado em ir para a rua para tentar conseguir alguma coisa, enfim. Então, assim, os debates geralmente são acompanhados por esse segmento do eleitorado, que acompanham política, eles são importantes para dar o tom da campanha política, campanha eleitoral, geralmente, mas eu não creio que definir, a não ser que a diferença estivesse muito pequena e você tivesse uma quantidade enorme de pessoas indecisas, as pesquisas não apontavam isso, com todos os equívocos que essas pesquisas tiveram e sempre apresentam e tal, não creio que isso fosse definir a possibilidade de uma virada em São Paulo, em que pese a gente tem que condenar o fato da má vontade da Rede Globo em realizar debates em São Paulo, porque o Bruno Covas, coitado, ele é muito insosso politicamente, muito insosso, é um chuchu 2, Alckmin 2, a missão. E o Guilherme Boulos é um sujeito muito inteligente, muito astuto, bom orador, e obviamente teria certamente um desempenho provavelmente melhor, mas eu não creio que isso fosse virar o jogo em São Paulo, não. Ele se habilita com esse belo desempenho na eleição na maior cidade do país a liderar a esquerda em 2022, Henrique. Você enxerga o Boulos como um potencial candidato à presidência para derrotar o bolsonarismo? Em 2018, o desempenho dele nas urnas foi fraco. Bom, é aquilo que eu estava dizendo aí no final da minha resposta anterior. Acho que o Boulos está muito quente, sem nenhum trocadilho. O Boulos está muito quente para a gente digerir, comer, partir e comer. Uma coisa é o desempenho numa eleição municipal e, como eu disse, mesmo derrotado, ele teve uma expressão muito importante na principal capital do país e mostrou capacidade política de elaboração, de liderar, de articular com os setores mais distintos para ampliar a sua votação. Outra coisa é uma campanha eleitoral presidencial que vai acontecer em 2022. pode ser que o grande adversário da esquerda em 2022 não seja nem o bolsonarismo, a depender de como vai andar a carruagem da política nacional, da economia, etc. Pode ser que seja esse novo centro que a Rede Globo está promovendo com a união, com o fortalecimento dessa aliança que já existe entre DEM e PSDB, arrastando o velho MDB e alguns partidos do Centrão. Então, isso é preciso ver. E essa eleição ela vai apontar também em 2022 um novo desafio, porque a crise pode chegar a um ponto tão grande que você vai precisar consolidar realmente um campo político eleitoral, pelo menos por enquanto, de centro-esquerda e esquerda. Os partidos e os lideranças vão ter que engolir seus respectivos sapos e pensar, até se for do ponto de vista apenas estritamente eleitoral, desempenho eleitoral, que se não houver uma unidade do centro-esquerda, e quando eu falo de centro-esquerda eu falo de rede, eu falo de PDT, eu falo de PSB, eu falo de PT e PC do B, que para mim são partidos de centro-esquerda, essa é uma boa discussão no Brasil, aliás, é uma coisa que a gente precisa debater mais, os partidos não são seus símbolos, são seus programas e são objetivamente aquilo que produzem. Então nós temos que avaliar o que cada partido desse produz quando está governando para poder designar se é de esquerda ou não. Mas enfim, no campo da esquerda, notadamente o PSOL, que é um partido que vem se consolidando, sobretudo nas grandes capitais, e alguns partidos nanicos aí que estão muito mal, com desempenho muito ruim por uma política que para mim é de extrema esquerda. O PSTU, o PCO e outras coisas que estão por aí, mas que não agregam muita coisa. Então eu acho que não sei se é o Boulos ou não é o Boulos que vai ser a grande liderança que vai unificar isso. Eu acho muito difícil. Acho que vai ter que haver primeiro um processo, construção de um programa mínimo no Brasil para enfrentar os problemas da moradia, da habitação, da questão da terra, a questão do ensino, da saúde, a questão do transporte, a política econômica, macroeconômica, mais geral, se nós vamos continuar com esse inferno de controle de inflação, controle de gastos públicos, que essa receita, essa cartilha neoliberal, entra governo, sai governo, é a mesmíssima coisa. Então, acho que é muito cedo para afirmar isso. Agora, não é cedo para dizer que o resultado dessa eleição municipal aponta cada vez mais a necessidade de reorganização e unificação, pelo menos do ponto de vista político e eleitoral, para 2022, desse campo dos partidos de centro-esquerda e de esquerda numa candidatura unitária. Eu gostaria que você fizesse uma análise rápida sobre o resultado em três capitais, Henrique, e o desempenho da esquerda nessas cidades. Em Porto Alegre, a Manuela Dávila, do PCdoB, foi derrotada pelo Sebastião Mello, do MDB, depois de despontar no primeiro turno, dava até a impressão de que ela poderia ser eleita. Já em Belém, o candidato do PSOL, Edmilson Rodrigues, foi eleito, derrotando o bolsonarista delegado Eguchi. Agora, em Recife, tivemos a vitória do João Campos, que protagonizou uma campanha vexatória de difamação da Marília Raiz, do PT, à base de fake news. Como é que você analisa esses resultados, Henrique? Bom, primeiro vamos falar lá de Belém, que foi a vitória do Edmilson. O Edmilson já tinha sido, Edmilson Rodrigues, já tinha sido prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, rompeu com o Partido dos Trabalhadores, perdão, e foi para o PSOL. Já tinha tentado, outras vezes, eleição, se não me engano, nas últimas eleições também, e não tinha conseguido. Eu creio que a pandemia, ela deve ter tido uma influência grande, porque, tanto em Belém, quanto em Manaus, as principais capitais do Norte, nós tivemos efeitos devastadores dessa pandemia do coronavírus. O despreparo das prefeituras, tanto é que o Jader Barbalho, que é o governador, que é do MDB, não conseguiu levar o seu candidato nem para o segundo turno em Belém. Então, eu creio que a vitória do Edmilson se dá, pelo Edmilson Rodrigues em Belém, se dá também porque já existia uma certa experiência do eleitorado daquela capital com o governo anterior, na época, era do PT, com o próprio Edmilson na sua cabeça. Então, eu creio que isso facilitou, se é que a gente pode dizer assim, o bom desempenho do Edmilson no primeiro turno e a vitória no segundo turno. Em relação a Porto Alegre, agora vamos para o extremo sul, Porto Alegre me parece uma cidade sempre muito dividida. Tem um eleitorado conservador muito grande, que é herança de determinados períodos da vida política brasileira, algum tem a ver um pouco também com a migração, influência de ideias de direita, e de extrema direita, enfim, é uma coisa mais, precisa ser analisada mais profundamente. Mas tem um outro lado, que é o lado popular. O PT, por exemplo, sempre teve muita expressão, teve prefeito, teve governador do estado no Rio Grande do Sul, já tem uma tradição de esquerda ali. E a Manuela Dávila também se destacou, ela é uma mulher muito articulada, jovem, muito articulada, muito capaz, do PC do B, e se destacou. Mas já no final do primeiro turno, quando se imaginava que a Manuela chegaria em primeiro para disputar o segundo turno, ela já sai um pouco em desvantagem. Então, o Sebastião Melo vai, agrupa do MDB, agrupa esses setores conservadores em torno de si no segundo turno e consegue consolidar a sua vitória no segundo turno. Apesar de ter sido um bom desempenho, um excelente desempenho da Manuela Dávila. Aliás, talvez, uma exceção ao desempenho das candidaturas do PC do B no Brasil inteiro. E em Recife, acho que o que a gente assistiu foi muito ruim, eu até comentei um pouquinho antes, muito ruim, porque dois candidatos no campo do centro-esquerda não conseguiram produzir um debate político de bom nível. Conseguiram produzir uma das piores campanhas eleitorais do segundo turno. Fake news, baixaria de lado a lado. Eu não vou entrar no mérito quem disse, quem deixou de dizer, mas quem acompanhou minimamente a campanha, os debates, observou que o nível foi muito baixo. Isso é muito preocupante, porque aqueles que têm de fato, honestamente, a convicção de que é preciso unificar os setores da esquerda e centro-esquerda para enfrentar o que virá daqui por diante, seja nas ruas, seja nas urnas, não podem aceitar de forma passiva o que aconteceu em Recife. Isso deixa marcas, isso é péssimo e mostra que o debate se ficar restrito politicamente a interesses de oligarquias locais, ele vai para um nível extremamente baixo e não ajuda em nada a construção de uma alternativa para o Brasil. Henrique, te surpreendeu o fato de o PT não ter conseguido eleger prefeitos em nenhuma capital do país? Nem mesmo aqui em São Gonçalo, um dos maiores colégios eleitorais do estado do Rio, onde o Dimas Gadelha tinha algum favoritismo, o Partido dos Trabalhadores chegou à vitória. Qual o seu diagnóstico para essa derrocada do PT? Olha, Anderson, essa questão que você levanta do Partido dos Trabalhadores, em primeiro lugar, eu acho que até disse na primeira resposta aqui, a pergunta de você, da sua pergunta, é que um dos grandes derrotados, talvez o maior deles, nessa eleição, isoladamente, tenha sido o Partido dos Trabalhadores. E eu não estou comemorando ou lamentando, é só você pegar os fatos. Um partido da importância do PT, que teve três governos e meio, vamos considerar assim, dois do Lula e um e meio da Dilma, na presidência, que teve vários governadores, prefeitos de capitais e chega em 2020 com esse resultado eleitoral, se ele não for capaz de fazer uma análise do que está acontecendo, uma análise honesta, transparente, democrática, pensada com as suas bases, fazendo com que as pessoas opinem, vai se complicar, vai ficar cada vez mais complicado. Eu nem quero mais falar de autocrítica, porque na minha opinião, crítica e autocrítica são ferramentas da esquerda. Quem não aprendeu com isso, lamento, vai insistir nos erros e nas bobagens que cometer. Alguns podem dizer, não, mas o PT abriu mão em diversas capitais de sair com candidatura própria, como Porto Alegre, por exemplo, cedeu a cabeça de chapa para o PC do B, para Manuela Dávila, o Rosseto ficou como vice, em outros lugares também poderia ter lançado e tudo e não fez. Olha, eu creio que isso já é parte de uma meia análise, de que, na verdade, outras lideranças estão surgindo por fora do PT, outros partidos estão se expressando, estão tentando captar, os problemas da realidade brasileira, do povo brasileiro, e lançando programas, lançando suas propostas dentro das limitações desses processos eleitorais e outras, e estão conseguindo desempenho eleitoral que se não é excelente, maravilhoso, realmente não foi, ninguém no campo do centro-esquerdo teve um resultado excepcional, você vai ver, no bloco do Ciro Gomes teve uma vitória muito apertada em Fortaleza, uma própria capital onde politicamente se afirma o clã, Ciro Gomes, eu nem chamo de oligarquia, mas de clã, uma vitória muito apertada, venceu, se não me engano, em Aracaju, foi a reeleição de um prefeito do PDT, e seus aliados do PSB que venceram em Maceió e no Recife que com candidatos que pertencem a oligarquias locais, né, avançou aqui, perdeu a colar, não teve um desempenho tão grande, mesmo o PSOL que cresceu, teve um número de vereadores muito grande aí nas capitais, um bom desempenho do Boulos no segundo turno em São Paulo, mas a gente não pode dizer que isso foi um grande desempenho não, agora o PT foi um, desculpem, os amigos petistas foi um arrasa quarteirão, e isso tem a ver, essa possibilidade de autoavaliação tem a ver com a necessidade de renovação, é preciso que novos quadros surjam, que o debate seja feito, os partidos se renovam assim, né, possivelmente essa direção que criou, que fundou, que construiu o PT e consolidou o PT no poder, no governo, ela já não dá mais conta de dar respostas, muito menos o Lula, né, então, o PT está diante desse dilema, ou ele avalia com profundidade e honestidade o resultado da eleição, né, ou provavelmente ele vai, vai cada vez mais capenga para 2022. Henrique Acker, muito obrigado por você novamente estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre, eu te desejo uma ótima semana de trabalho e deixo aqui o meu abraço. Bom, Anderson, eu vou me despedir, eu sei que o nosso tempo é curto, o tempo de vocês muito mais aí, mas eu acho que para fazer a análise desse processo eleitoral, acho que está cada vez mais evidente, não é, que é preciso buscar, compreender mais a miúde o que é a realidade política no Brasil, não é, você tem partidos muito pouco consistentes, não é, lideranças que são assim, de momento, não é, programas que estão lá registrados em cartório, mas que não determinam absolutamente nada, bancadas de partidos que na verdade são alugadas para fazer lobby, não é, então há muita inconsistência política, não é, inclusive na definição de que campos estão tais e quais partidos para que a gente possa fazer uma análise, não é fácil analisar a vida política no Brasil, mas eu quero, apesar disso, agradecer mais uma vez a oportunidade de participar aqui com vocês do Faixa Livre, um grande abraço. Conversamos aqui com o jornalista Henrique Acker, vamos agora ao nosso primeiro intervalo, voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre, Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, o CINITE, eleito para o período de 2020 a 2023, Bob Everson Machado. Bob Everson, bom dia! Bom dia, Anderson, bom dia aos ouvintes do programa Faixa Livre, espero que todos se encontrem bem nesta manhã de terça-feira. Bob, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Bob, eu gostaria primeiro de te parabenizar por essa eleição para a presidência do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, o CINITE, uma entidade de enorme importância na luta democrática do nosso país, parceiro histórico aqui do Faixa Livre, que sempre defendeu os trabalhadores e combateu o trabalho análogo ao escravo. Como é que foi esse processo eleitoral lá no CINITE, Bob? Esse ano que tudo anda muito diferente por conta dessa pandemia. A votação se deu de maneira virtual, não é isso? Mais uma vez, parabéns pela eleição. Gostaria de agradecer as palavras de felicitação do amigo Anderson e dizer que o CINITE, como a sociedade em geral, também teve que se adequar a esse terrível momento que nós estamos enfrentando da pandemia do novo coronavírus. Nós realizamos uma eleição exclusivamente pelos meios tecnológicos, utilizando a votação eletrônica e também a discussão, os debates e as propostas foram apresentadas à categoria nesse novo formato, que é o formato eletrônico e exclusivamente. Infelizmente, não pudemos ter aquele contato pessoal, presencial, com abraço e com a conversa mais próxima dos colegas, mas nos adaptamos e fizemos esse debate amplo com a categoria durante esse pleito. A categoria soube escolher, fez as suas avaliações e entendeu que o projeto que já está em curso no CINITE é o projeto que deve continuar, que é o projeto vitorioso, que é o nosso, que é composto por integrantes. Hoje, o presidente Carlos Silva participa dessa nova chapa que se inicia, é o vice na nova diretoria do CINITE. temos outros, temos quatro ex-presidentes do CINITE, temos colegas de todo o Brasil que foram testados pela representação, pela luta da categoria e da defesa dos trabalhadores nos estados que compõem essa diretoria. Nos cercamos dos melhores para fazer os devidos enfrentamentos que serão necessários pelos próximos três anos em defesa da auditoria fiscal fiscal do trabalho, mas também em defesa dos direitos dos trabalhadores, visto que a razão da existência da auditoria fiscal do trabalho são os direitos dos trabalhadores e os próprios trabalhadores. E quais são seus planos para esse triênio que termina lá em 2023, Bob? O que você pretende implementar no sindicato? Algo que possa ser melhorado na atuação do CINITE na sua avaliação? Anderson, nós da Chapa 2 Valorização e Luta construímos uma ampla plataforma de trabalho para o próximo triênio que ela incorpora vários temas importantes para a categoria e estão divididos basicamente em demandas internas e demandas externas. Do ponto de vista das demandas internas, nós vamos lutar nesse próximo triênio duramente pelo fortalecimento da carreira e da instituição. Nós precisamos lutar muito para que tenhamos novos concursos públicos. Nós tivemos o último concurso há mais de sete anos. Precisamos urgentemente reinserir na inspeção do trabalho novos auditores. Nós precisamos, a sociedade brasileira precisa que o quadro da inspeção do trabalho seja recomposto para que possamos fazer um enfrentamento das duras demandas que temos na sociedade ainda do ponto de vista da proteção dos trabalhadores, de sua saúde, de sua vida, mas também de seus contratos de trabalho, de seu futuro, do presente e do futuro. Porque trabalhadores que estão aí na informalidade, sem o devido registro em carteira de trabalho, serão, obviamente, penalizados quando da necessidade de suas aposentadorias, além dos direitos suprimidos no momento atual. também nós precisamos fazer uma defesa forte que já vem acontecendo nos últimos diretorias, nas últimas gestões do SINITE, no que diz respeito à competência do auditor fiscal do trabalho, que é a autoridade técnica em matéria trabalhista para que faça o embargo em interdição e reduzir, obviamente, a interferência política. indicar movimentos políticos, muitas vezes, que tramitam no Congresso Nacional, que buscam levar essa competência do embargo em interdição para autoridades transitórias, que são autoridades, muitas vezes, com cunho político. Então, nós vamos lutar duramente para que isso se mantenha, a competência de proteger a vida e a saúde dos trabalhadores se mantenha na mão dos auditores com o olhar técnico que deve ser feito para que possa ser, obviamente, melhor executado. Nós também precisamos fortalecer os grupos da inspeção do trabalho que fazem análise de acidente, que pensam, verificam como os acidentes ocorreram, quais foram suas causas para que essa análise possa ajudar que esses acidentes não ocorram no futuro. Então, para isso, nós precisamos ter, além dos auditores, nós precisamos ter qualificação e nós vamos incentivar, obviamente, e vamos cobrar das autoridades de que esses grupos tenham a devida atenção e o devido aporte, tanto de conhecimento quanto de recurso, para que possam executar suas atividades com excelência, como sempre foi e nós entendemos que sempre será a atuação da inspeção do trabalho no Brasil. também precisaremos mudar e tentar melhorar a nossa capacidade de comunicação, os nossos meios de comunicação, nossos mecanismos de comunicação com a nossa categoria, visto que o mundo tem mudado rapidamente e a pandemia nos trouxe essa nova realidade de maneira abrupta, essas comunicações virtuais passaram a ser uma necessidade urgente, então nós precisaremos, obviamente, adequar a estrutura de comunicação do SINITE para que possamos fazer frente a essa nova realidade. Também estamos aí na luta, já atual diretoria e diretorias anteriores, no sentido de trazer melhores condições de trabalho para os auditores fiscais do trabalho. Nós temos ainda muitas deficiências com a redução de orçamento do Ministério, hoje, no Ministério da Economia, com as reduções de orçamento que impactam ali na ponta, com falta de estrutura para a superintendência, para as gerências, viaturas, então nós precisamos, equipamentos de segurança para os próprios auditores, nós precisamos aí garantir que a administração forneça a esses agentes do Estado tão importantes para a proteção da sociedade, os equipamentos mínimos necessários, suficientes para que possam executar, obviamente, suas atribuições com excelência. Estamos aí prosseguindo um estudo que começou na gestão anterior do presidente Carlos Silva, que visa fazer uma radiografia da inspeção do trabalho no Brasil. Quem são os auditores, quais são as suas formações, quais são as suas capacidades, no sentido de posse dessas informações, possamos tomar aí as melhores decisões no sentido de entregar para a sociedade aquilo que ela merece, aquilo que ela precisa. Então, o SINAIT também participa nesse processo como um instrumento de cobrança do governo e das administrações no sentido de que esta categoria com essas qualificações que entrega isso para a sociedade precisa ser atendida no sentido de que forneça as condições necessárias para a sua atuação. também pretendemos aí com essa ideia de melhorar os mecanismos de comunicação com a categoria criar uma central do UFT para que possam solucionar, para que as questões individuais dos colegas possam ser solucionadas da maneira mais rápida possível. Nós sabemos que temos muitas situações aí graves desde a chacina de Unaí e mesmo antes dela de ameaças a auditores fiscais do trabalho muitas vezes não só ameaças agressões físicas e o CINITE tem se levantado contra isso ao longo do tempo propôs já um protocolo de segurança que está em análise no interior do ministério ainda não implementado mas nós seguiremos na cobrança e nós precisamos ter esse canal de comunicação direto com o colega para que a resposta seja imediata a essas agressões e que possamos trabalhar para que elas não ocorram mais no nosso país. esperamos aí que com esses mecanismos a gente consiga agir de maneira mais célere no sentido de cobrar das autoridades a proteção dessas autoridades do Estado que fazem o seu papel para a proteção dos trabalhadores e da sociedade. Também temos aí as pautas externas que o CINITE está sempre atuante sempre vigilante em defesa dos direitos dos trabalhadores e também da sociedade. nós temos agora que é a pauta infelizmente do momento que é a luta contra essa reforma administrativa que foi apresentada que nós temos várias restrições do ponto de vista de que é uma reforma que precariza que precariza o setor público precariza também a entrega necessária para a sociedade e também ela tem um caráter mais de cobrança mais de perseguição dos atuais servidores do que efetivamente uma reforma que venha para melhorar a entrega dos serviços necessários à população brasileira. Também lutamos já de gestões anteriores e continuaremos lutando por essa que é uma trava nos investimentos sociais necessários de proteção à nossa sociedade contra a emenda 95 a emenda do teto dos gastos que limita os investimentos para a sociedade mas deixa de outro lado livre para atender as necessidades do rentismo que obviamente traz prejuízo ao conjunto da sociedade. Lutar pela revogação da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas não é factível que quem contribuiu uma vida toda para que pudesse usar daqueles recursos na sua aposentadoria e ainda seja penalizado após aposentado continuação continuar contribuindo até a sua morte isso não tem sentido nós temos lutado duramente já denunciamos muitas vezes já temos ações judiciais para tentar reverter esse que é um absurdo mais um absurdo que é perpetrado contra esses que trabalharam elaboraram e se dedicaram à sociedade brasileira por tanto tempo. nós estamos realizando já começou na gestão do presidente Carlos um estudo técnico sobre o futuro necessário da inspeção do trabalho nós temos aí mudanças do ponto de vista tecnológico no mundo muito brutais existem estudos de universidades americanas e todos nós temos visto isso com o avanço da tecnologia muitos postos de trabalho vão sendo substituídos por máquinas e nós queremos nos antecipar a esse debate para que não deixemos os seres humanos fragilizados frente a essas transformações há que se ter proteção a esses que estão trabalhando e precisamos que a sociedade se organize no sentido da centralidade do ser humano e não podemos deixar que as máquinas simplesmente substituam a mão de obra humana e solapando vagas de trabalho sem que estes trabalhadores que tiveram as suas vagas substituídas sejam realocados ou sejam requalificados em outros postos então o CINAIT vem fazendo um estudo visto que nós somos a ponta da lança quem primeiro está nos postos de trabalho junto com os trabalhadores é claro que estamos aí nessa luta nesse estudo em conjunto com a Unicamp tem nos dado o aporte o conhecimento necessário para que possamos aprofundar esse estudo e quem sabe ali na frente trazer uma proposta para a sociedade brasileira no sentido de um mundo do trabalho mais justo que tenha como centralidade o ser humano também também vamos buscar ampliar os espaços de participação do CINAIT nas discussões internacionais que tem como objeto o mundo do trabalho sabemos que as coisas não se dão de maneira isolada no Brasil hoje o mundo está muito conectado então nós precisamos através dessa troca de experiências aí com outras entidades e outros sindicatos e outras representações de inspetores do trabalho no mundo buscar uma solução algo que seja visto de maneira conjunta para que possamos chegar efetivamente a uma solução que possa trazer de fato melhorias aos trabalhadores e à sociedade de maneira geral Como é que os auditores fiscais têm trabalhado nessa situação de pandemia Bob? Eles têm conseguido realizar as fiscalizações da mesma forma? Como se dá o trabalho da categoria em meio à Covid-19? Os auditores fiscais de trabalho também em todo o Brasil tiveram que se adequar a essa realidade triste da pandemia do novo coronavírus nós somos enquadrados como essenciais ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus através de uma portaria do governo que muito o Sinait lutou para que pudéssemos estar nesse espaço e fazer esse enfrentamento nós temos atuado na exposição especificamente dos trabalhadores e a proteção necessária que esses precisam ter para que possam executar o seu trabalho de maneira digna e com segurança nós vimos muitas interdições de frigoríficos realizadas não só de frigoríficos de outros setores que estavam expondo trabalhadores de maneira inadequada ao contágio do novo coronavírus realizado por auditores fiscais de trabalho de todo o país que atuam incansavelmente para a proteção desses trabalhadores temos apresentado soluções vocês podem ver que a realidade mudou muitas vezes nas farmácias nos supermercados as regras de proteção mudaram isso é a atuação da inspeção do trabalho no sentido de proteger a vida dos trabalhadores que este devem sim claro que cumprir com o seu papel na sociedade mas que precisam cumprir com esse papel com a segurança necessária para que possam proteger suas vidas e suas famílias com a inspeção do trabalho tenha atuado fortemente nesse sentido claro que com as limitações de nosso quadro é insuficiente mas temos ombreado juntamente com outras autoridades públicas no sentido de garantir para os trabalhadores um meio ambiente de trabalho seguro para que possam realizar suas atividades Bob recentemente a entrada em vigor da reforma trabalhista completou três anos esse que foi um dos maiores ataques à população pobre do nosso país que já vinha em uma trajetória crescente de precarização do trabalho ampliada ainda mais com índices de informalidade nas alturas como anda a situação do trabalho no Brasil nesses três anos da aprovação da reforma Bob como é que o Sinait tem observado esse quadro Anderson esse é um tema que é muito caro ao Sinait visto que nós participamos alertando os parlamentares tanto na Câmara quanto no Senado quanto em audiências públicas dos riscos que a reforma trabalhista proposta traria aos trabalhadores e de que a expectativa provavelmente não seria alcançada naquele momento o governo propagandava de que seriam criados três milhões de postos de trabalho o que nós vemos hoje embora nós tenhamos a consciência de que a reforma ainda não se concluiu visto que nós alertávamos à época que muitas das questões poderiam ser questionadas pela via judicial nós temos várias ADIs ainda que estão em andamento no Supremo Tribunal Federal no que tange a reforma trabalhista nós temos uma economia que ainda durante esse período não está na sua plenitude e o que obviamente impacta nos efeitos da reforma trabalhista tanto nos efeitos positivos possivelmente positivos os esperados pelo governo quanto nos efeitos negativos o fato é que durante esse período não se vislumbrou além da precarização em vários setores dos postos de trabalho o número de empregos que a reforma traria nós continuamos atentos porque ela essa reforma ainda não se completou temos várias outras propostas de alteração legislativa tramitando no Congresso Nacional que visam aprofundar ainda mais a reforma trabalhista iniciada lá em 2017 e muitas dessas propostas visam a precarização ou trazem a precarização dos postos de trabalho o Sinait está e continuará atento no sentido de proteger o direito dos trabalhadores e auxiliar a sociedade na construção de uma sociedade mais justa no sentido de que proteja esses que efetivamente contribuem para o crescimento do país nós tivemos mais uma notícia na última semana Bob que comprova a tragédia que foi essa reforma trabalhista amplificada agora por conta da pandemia o desemprego no Brasil alcançou o nível recorde de 14,6% atingindo 14,1 milhões de pessoas e o governo federal nada faz para mudar esse quadro não há políticas públicas sérias de trabalho e emprego no nosso país os índices de desalento e subemprego também seguem crescendo ou seja o cenário é caótico e não há qualquer sinal de que possa haver melhora no médio prazo que tipo de iniciativa na sua opinião Bob o estado brasileiro deveria implementar para que nós pudéssemos retomar os empregos perdidos nos últimos anos no Brasil realmente Anderson entendemos que os níveis históricos de desemprego e desalento que assolam a nossa sociedade só poderão ser revertidos com pesados investimentos feitos pelo estado no sentido de incentivar o setor produtivo a criação de novos postos de trabalho é preciso que haja um reaquecimento da economia e esse reaquecimento propicie a criação desses novos postos de trabalho associados obviamente a uma reformulação do sistema tributário que hoje é tão penoso e regressivo para aqueles que menos condições têm de arcar com esse custo para a nação e os índices de trabalho análogo ao escravo Bob houve uma ampliação das denúncias desse tipo de prática desde a aprovação da reforma trabalhista como está o cenário do trabalho escravo no Brasil amigo Anderson e ouvintes do programa faixa livre após a reforma trabalhista de 2017 continuaram se avolumando denúncias de trabalho escravo na secretaria de inspeção do trabalho nas superintendências regionais do trabalho Brasil afora esse combate é realizado pelos grupos móveis de combate ao trabalho escravo no país e esses grupos precisam do aporte orçamentário da secretaria de inspeção do trabalho ocorre que tiveram impactos nos últimos anos pela redução do orçamento da inspeção do trabalho no país e nós enquanto dirigentes sindicais enquanto representantes dos auditores fiscais do trabalho cobramos das autoridades competentes o necessário aporte de recursos para que possa ser executado esse importante trabalho para a sociedade brasileira para exemplificar no ano passado no ano de 2019 tivemos uma redução significativa do aporte de recursos para a inspeção do trabalho que obviamente impactaria na execução do planejado pelos grupos móveis de combate ao trabalho escravo grupo móvel de combate ao trabalho infantil e o SINITE se movimentou junto aos parlamentares através de sua interlocução conseguimos uma emenda parlamentar para que esses serviços não fossem impactados para esses grupos não fossem impactados através do deputado federal Túlio Gadelha que conseguiu um aporte de recursos então é fundamental a nossa vigilância enquanto sindicato dos auditores fiscais do trabalho mas também da sociedade para que os governos as estruturas de governo mantenham em atuação esses importantes grupos para a nossa sociedade Para encerrar Bob eu queria te questionar a respeito de outra reforma intencionada pelo governo de Jair Bolsonaro que é a administrativa vocês no SINITE têm debatido a respeito do tema qual é a avaliação de vocês para a proposta que está tramitando no congresso Anderson nós temos acompanhado a tramitação da reforma administrativa apresentada pelo governo temos debatido essa proposta que nós sabemos que se desdobrará em várias etapas tem a fase constitucional que é essa que está posta mas terão a fase da lei geral depois das carreiras das carreiras individualmente das leis das carreiras e essa proposta pode trazer prejuízos ao conjunto da sociedade na prestação dos serviços fundamentais como saúde educação segurança e nós precisamos nós carreiras técnicas nos manter vigilantes para que não que essa proposta não traga prejuízos ao conjunto da sociedade e também não traga prejuízo aos servidores que prestam esses importantes serviços à sociedade brasileira nós temos por exemplo acompanhada agora a tramitação que está a princípio conforme a declaração do presidente da câmara Rodrigo Maia e que a proposta por que está tramitando por não estarem instaladas as comissões permanentes nesse momento encontra-se suspensa pela grave crise da pandemia mas é importante que nós estejamos atentos e vigilantes para evitarmos ou para que consigamos evitar qualquer prejuízo à sociedade brasileira sabemos que pelo que tem se discutido pelo que tem se apresentado e a exemplo da reforma trabalhista o potencial de dano dessa reforma ao conjunto da sociedade é grande e que para que possamos fazer esse enfrentamento só com a união de todos só com a união dos servidores públicos e da sociedade para que possamos fazer o enfrentamento e que não haja retrocessos nos serviços públicos prestados à nossa população Bob muito obrigado por essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre eu quero mais uma vez te parabenizar por essa eleição lá no comando do Sinait te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço nós que agradecemos ao programa Faixa Livre aos ouvintes por essa oportunidade de levar um pouco da visão do Sinait sobre as questões atinentes ao mundo do trabalho desejamos a todos uma semana repleta de saúde que possamos em breve nos reencontrar com os nossos familiares para dar aquele abraço fraterno e superar esse terrível momento da pandemia do coronavírus um grande abraço a todos conversamos aqui com o Bob Machado ele é presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho o Sinait para o período de 2020 a 2023 vamos agora a mais um intervalo voltaremos já já voltamos a apresentar Faixa Livre estamos de volta ouvintes e agora eu saúdo a membro da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra aqui no Rio de Janeiro Luana Carvalho Luana Carvalho bom dia Oi Anderson bom dia bom dia e a todos os ouvintes do programa Faixa Livre dizer que é um prazer estar aqui novamente participando desse programa que é tão importante para o conjunto da classe Luana muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre Luana vocês do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra estão organizando a 12ª edição da Feira Estadual da Reforma Agrária Cicero Guedes aqui na capital fluminense e no município de Niterói nos próximos dias 4 e 5 de dezembro e no Norte Fluminense região dos Lagos e Baixada entre os dias 8 e 12 explica aqui para a gente primeiro por favor Luana o que consiste essa Feira Estadual da Reforma Agrária quem participa o que vocês oferecem Bom Anderson a Feira Estadual da Reforma Agrária Cicero Guedes ela inicia em 2010 na capital do Rio de Janeiro e a gente começa com a nossa feira lá naquele corredor que tem entre a Petrobras e o BNDES muito na ideia assim de trazer para a capital do Rio de Janeiro para os consumidores que estão aqui na cidade os produtos da Reforma Agrária trazer a alimentação que a gente vem produzindo com muita resistência dentro dos nossos assentamentos esse ano de 2020 a gente chega então à 12ª edição da feira e ela leva o nome de Cicero Guedes que é um companheiro nosso que esteve muito presente no início da construção dessa feira e que infelizmente foi tombada pela luta foi assassinado em 2013 lá no município de Campos Goitacaz e era sempre um ferrenho defensor da agroecologia então a gente homenageia o nosso companheiro com o nome da feira depois de dois anos a feira passa então a ocupar o Largo da Carioca que é um espaço bem central e com muita passagem de trabalhadores e sempre no mês de dezembro todo ano a gente vai realizando aí construindo essa feira estadual hoje a nossa feira ela conta com duas leis que leis municipais que foram através aí do vereador Renato Cinco que hoje a nossa feira ela está incluída dentro do calendário oficial da cidade de eventos e ela também é patrimônio cultural e material da cidade do Rio de Janeiro então são duas leis aí que amparam a realização da nossa feira e esse ano por conta da pandemia a nossa feira ela é bem grande para quem já passou no mês de dezembro pelo Largo da Carioca sabe quase 900 metros quadrados eram muitas tendas que a gente colocava e era uma feira muito bonita eram mais de 10 toneladas de alimentos sendo comercializados ao longo dos três dias então era uma feira muito grande que a gente sempre teve também muitas atividades culturais sempre tivemos debates espaços de formação e que esse ano por conta da pandemia colocou para nós um grande desafio porque a nossa feira era uma aglomeração em si então nós decidimos fazer realizar a feira estadual manter essa ideia de uma feira estadual da reforma agrária Cicero Guedes mas fazer ela de maneira um pouco diferente então a feira esse ano ela vai ser um circuito de feiras ela vai rodar todas as regiões do estado aqui do Rio onde a gente tem assentamento ela começa na capital do Rio que vai ser no nosso armazém do campo que é um espaço de comercialização que a gente tem aqui na cidade do Rio de Janeiro ela começa nos dias 4 e 5 de dezembro no armazém do campo no dia 5 de dezembro também ela vai para Baixada Fluminense em Nova Iguaçu em Caxias também vão ter entregas depois no dia 10 de dezembro a gente vai estar em Campos de Goitacazes dia 11 a gente vai estar em Macaé e dia 12 a gente vai estar em Barra Mansa Resende Porto Real e Volta Redonda fazendo a feira a nossa feira ela consiste nesse ano em potencializar as entregas então mais do que montar uma grande banca de feiras a gente está fazendo a venda dos produtos antecipados então a gente tem WhatsApp vocês podem entrar nas redes sociais aí do MST aqui do Rio de Janeiro Instagram Terra Crioula ou Armazém do Campo Rio de Janeiro que lá tem os contatos de WhatsApp de todas as regiões e aí você entra em contato pelo WhatsApp a gente disponibiliza uma lista de produtos que estão que são produzidos dentro das nossas áreas mas que também a gente tem uma alguns produtos a nível nacional que são de grande expressividade da produção do MST a nível nacional então a gente envia essa lista de produtos e você escolhe os produtos que você quer adquirir paga antecipadamente e aí nesses dias que vai fazer o circuito de feiras em alguns lugares a gente vai fazer entrega em domicílio como aqui na capital do Rio de Janeiro mas você também pode optar por ir até o local então pegar a sua cesta já vai estar lá organizada reservada e você só vai lá retirar a sua cesta a gente está fazendo todos esses cuidados aí para evitar aglomeração e garantir aí os procedimentos de saúde de segurança e não só do nosso povo mas também de todos os consumidores aí dos nossos produtos e a ideia é a gente continuar nesse diálogo aí da reforma agrária na cidade de apresentar para quem está aí na cidade os produtos que são produzidos aqui nos nossos assentamentos do Rio de Janeiro como também alguns produtos aí a nível nacional como o arroz que nós somos o maior produtor de arroz da América Latina que é uma cooperativa nossa do Rio Grande do Sul vamos ter café do Espírito Santo de assentamentos nossos também de Minas Gerais Campo do Meio por exemplo que produz o nosso café Guaí que teve aí recentemente uma ação de despejo orquestrada aí pelo governo Zema né e vamos ter alguns outros produtos assim e a nível estadual a gente conta com uma grande variedade aí de hortifrutis de produtos semi-processados né a gente vai ter muita polpa de fruta frutas em si bolos doces mel geléias biscoitos caseiros produtos fitoterápicos a gente tem vários coletivos de saúde aqui atuantes que produzem pomadas desde fitoterápicos e fitos comésticos também então é uma variedade bem grande aí de produtos que tá aí à disposição pra que todos os quem quer se alimentar de forma saudável ainda mais nessa pandemia possa ter acesso a esses produtos aí da reforma agrária que nem sempre a gente consegue trazer porque a questão de logística é muito difícil você sair de um assentamento lá de Coatis por exemplo que tá no sul Fluminense quase chegando em São Paulo trazer aqui pra capital do Rio às vezes fica muito caro e a gente tá fazendo esse grande esforço agora de garantir essa representação de todos os nossos assentamentos não só na capital mas em todas as regiões do estado e como é que vocês vão realizar esse evento em meio à pandemia Luana com essa necessidade de isolamento social Bom, pra nós é um grande desafio realizar uma feira como essa em tempos de pandemia ainda mais com os números de casos que estão explodindo agora que acabou o processo eleitoral que a gente vem vendo aqui não só na cidade do Rio de Janeiro como em todo o estado no Brasil mas pelo mesmo por outro lado também assim pra nós ainda mais que a saúde já estão em evidência esse ano por conta aí da pandemia que a gente precisa avançar e potencializar nessa comercialização de alimentos saudáveis de alimentos agroecológicos de alimentos que venham da agricultura familiar que tenham uma qualidade que a gente saiba o que a gente costuma dizer que seja comida de verdade porque a gente sabe que o alimento ele é fundamental também pra gente poder se resguardar fortalecer o nosso corpo pra enfrentar melhor essa pandemia então por isso que a gente resolveu realizar essa feira tomando aí todos os cuidados protocolos de segurança por isso potencializar a entrega de cestas e não fazer feiras pra que as pessoas possam se aglomerar nos locais que a gente vai estar por todos esses locais que a gente vai passar que eu falei anteriormente e aí é com essa diversidade de produtos aí que a gente tá colocando à disposição de quem tá na cidade pra que possa adquirir alguns produtos são mais in natura alguns produtos são mais processados e agroindustrializado pra que possa adquirir que possa pensar aí também na na as suas feixas que possam pensar no Natal que possam pensar também na sua alimentação como um ato político na sua alimentação como algo que possa ajudar na geração da saúde né é cada cada pedido né de ele tem uma data específica pra encerrar por exemplo aqui na capital que é a primeira feira que a gente vai realizar dia 4 e 5 de dezembro no armazém do campo os pedidos eles vão até amanhã então quem não entrou ainda em contato pelo whatsapp né sugiro que entre é o whatsapp do armazém pode mandar mensagem nas nossas redes sociais pra que a gente possa tá e que você possa tá aí adquirindo um produto nosso da reforma agrária nas outras regiões né como vai ser mais pra frente na outra semana sexta e cada região a gente tem um prazo pra encerrar né porque a gente precisa pegar esse número total de pedidos a gente precisa devolver pros assentamentos a gente precisa pra que as pessoas escolham pra que as pessoas se organizem né e a gente consiga trazer e através da logística dos caminhões que a gente tá organizando a gente consiga trazer aqui pra capital do rio e a partir da capital do rio também rodar outras regiões então é é bom ficar atento nas nossas redes sociais porque tem todos os prazos lá de onde até que dia que vão os pedidos né pra que a gente consiga organizar essa bonita feira aí agora no mês de dezembro como é que anda a procura pelas cestas até agora Luana está atendendo a expectativa de vocês bom Anderson a gente tá num grande esforço aí de fazer uma divulgação né a gente ainda tem todos os nossos limites aí numa comunicação popular pra que a gente consiga abranger aí a nossa meta de pelo menos 200 cestas na capital a gente conseguir comercializar e no interior aí também chegando aí num total de em torno de 500 cestas no Rio de Janeiro inteiro tá indo aos poucos né mas estamos nesse desafio aí de continuar fazendo a divulgação pra garantir que que todos os consumidores né que prezam pela uma alimentação saudável né que são apoiadores do MST que acreditam na nossa luta que eles possam aí ter acesso né e tá entrando em contato aí através dos números do WhatsApp e poder tá adquirindo a nossa acesso da reforma agrária porque adquirir a nossa acesso da reforma agrária né além de ser um alimento saudável né que vai gerar saúde pra sua família e pra você que tá adquirindo isso também contribui né pra geração de renda da agricultura familiar camponesa né que não tá fácil num momento aí no país em que a gente tem uma ofensiva tão grande contra a agricultura camponesa uma ofensiva tão grande quanto a luta aos movimentos sociais as políticas públicas né vêm sendo cortadas a gente vê um ministério da agricultura um ministério do meio ambiente aí totalmente atrelado ao agronegócio então assim poder saber né que você tá adquirindo um produto que é fruto de uma luta e que esse produto ele tá assim lá na ponta né contribuindo pra geração de renda de uma família camponesa de uma família que decidiu ir pro campo né pra luta pela terra pra ter condições de vidas melhores né visto que na cidade também a situação não tá fácil então é acho que é muito importante aí pra todos os ouvintes que não é adquiriram ainda a nossa cesta né que possam entrar em contato aí pelos whatsapps pra que a gente possa fazer ser um grande sucesso aí a nossa feira estadual da reforma agrária aliás eu gostaria que você dissesse aqui pra gente Luana a importância desse tipo de evento da comercialização desses produtos pelos trabalhadores rurais sem teto o que isso representa para o MST bom pra nós é é um grande desafio ainda avançar no campo da comercialização seja porque há uma falta de políticas públicas né pra reforma agrária e pra agricultura familiar camponesa em geral principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro seja porque as nossas condições de infraestrutura dos nossos assentamentos são muito precárias então muitas das vezes o nosso povo produz alimento não consegue escoar esse alimento muitas das vezes fica à mercê de atravessadores que são pessoas que vão lá nas nossas áreas comprar o alimento e compram num valor super baixo e trazem para casa ou em outros lugares e eles que ficam de fato com todo o lucro daquela produção não deixando de deixar o nosso nosso povo a mercê a submisso né a essa lógica da atravessadora então poder né tá fazendo esse circuito tá levando a produção que a gente tem lá em campos de Goitacazes né das polpas que é uma região que produz muitas frutas tá levando pra capital do Rio tá trazendo pra Baixada Fluminense tá levando pra região sul pra nós é muito importante a gente e conseguir quem sabe fechar outras parcerias pra que a gente avança avança nesse gargalo que e nesses desafios que a gente tem que é da comercialização né e aí dizer também que a nossa feira estadual esse ano né por conta da pandemia até por conta de toda a experiência que a gente conquistou né durante esse período agora esse ano que é as nossas ações de solidariedade o MST já doou aí durante a pandemia mais de 3 mil toneladas de alimentos né pra população em situação vulnerável então a ideia da nossa da nossa feira estadual também é que em cada região que a gente passar a gente também faça uma doação de alimentos aí pra comunidades e pessoas que estão nessa situação aí tão mais crítica numa crise tão maior né que essa pandemia impôs a todos nós então você comercializando nosso produto você também né contribui aí pra que a gente possa fazer essa doação de alimentos pras comunidades e pessoas em situação vulnerável a gente tem uma vaquinha que a gente fez online no Catarse também que a gente tá coletando aí doação de recursos pra gente organizar principalmente essa logística aí pra fazer a doação dos alimentos Agora Luana nós temos no nosso país uma situação calamitosa provocada pelo governo de Jair Bolsonaro o Brasil em recessão o desemprego alcançando níveis recordes os grandes proprietários de terra sendo beneficiados por uma série de medidas da administração federal e como está o cenário da população sem terra nesses últimos tempos houve uma ampliação do número de pessoas que não conseguem um terreno para a sua subsistência Luana Bom, a situação não tá nada fácil a gente vive como eu já disse anteriormente uma ofensiva muito grande por parte do governo federal que tem como meta bem clara e fala claramente sobre isso que é acabar com o MST acabar com os movimentos sociais de luta pela terra é acabar com a agricultura familiar camponesa e investir apenas no agronegócio então a ofensiva ela se dá por todos os lados seja uma legitimidade para o aumento da violência no campo cada ano que passa a CPT vem mostrando como é que os dados de violência aumentam seja de ameaças mas seja de assassinatos também a gente teve agora recentemente um companheiro do Paraná que foi assassinado companheiro o Enio e a gente tem inúmeros outros casos também de companheiros que vem sendo brutalmente assassinado então ameaças tem que contar as ameaças tem que contar também a criminalização de vários companheiros que estão perseguidos que estão com mandatos de prisão também da luta pela terra e aí a gente vem um governo que vem retirando as políticas públicas retirando o orçamento retirando todas as possibilidades concretas de avançar com a produção de alimentos de avançar com a reforma agrária no país a gente tem um INCRA que é o Instituto Nacional de Reforma Agrária que está totalmente sucateado sem recurso e que tem como meta principal a titularização definitiva o que a gente está chamando da propriedade privada para os assentamentos em que nós do MST temos se mostrado radicalmente contra e temos aí lutado indo aí para a briga com o INCRA e com o governo federal porque o INCRA ele sempre quando se desapropria uma área essa área ela passa a ser do governo federal e aí o INCRA que é o responsável ele dá um título de concessão real de uso para as famílias então as nossas famílias elas têm a posse da terra elas podem utilizar a terra passar de gerações para gerações mas elas não podem vender ela não pode ser comercializada e para nós a terra ela não pode ser uma mercadoria então a gente sempre trabalhou com essa lógica do título de concessão real de uso e que o INCRA quer agora empurrar é o título de domínio que é transformar os nossos assentados da reforma agrária em pequenos proprietários privados aí da terra e conseguindo esse título você sai de todos os acessos das políticas públicas que ainda existiam e você vai concorrer aí dentro da lógica do agronegócio a gente sabe que esse processo é um processo de mercantilização e de reapropriação e reconcentração da terra todo o país de assentamentos já historicamente conquistados que a gente pode ter um processo de reconcentração e aí a gente tem casos emblemáticos no Brasil inteiro dessa ofensiva a gente teve aí alguns meses atrás em Campo do Meio que teve um despejo super violento aí orquestrado pelo governador Zema de Minas em que famílias que estão lá há 20 anos foram expulsas foi destruído a escola do assentamento a gente teve o caso na Bahia também que as forças nacionais foram pra dentro do nosso assentamento na Bahia e agora a gente tem um caso também que é o nosso PDS Oswaldo de Oliveira que fica aqui em Macaé no Rio de Janeiro que no final do ano passado então o desembargador Marcelo Pereira do TRF aqui do Rio de Janeiro ele dá uma sentença então pedindo a nulidade do decreto de desapropriação do assentamento dizendo que as famílias não produziam dizendo que as famílias botavam em perigo o meio ambiente e devolvendo então essas terras pro antigo proprietário a gente entrou com um recurso e agora na semana passada foi julgado esse recurso e ele mantém então a decisão argumentando aí com várias arbitrariedades esse discurso de que as famílias não produzem de que as famílias prejudicam o meio ambiente ali da região que é uma grande mentira e atrocidade dele visto que as famílias produzem tudo agroecologicamente visto que no início do ano antes da pandemia as famílias entregavam em torno de uma tonelada de alimentos por semana pro PNAE de Macaé que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar então alimento vindo do assentamento que ia para as escolas municipais ali de Macaé então assentamento de grande produção de grande preservação ambiental e a gente sabe que esse juiz ele está aí atrelado aos interesses aí da elite tanto que esse juiz esse mesmo juiz que dá essa sentença pedindo a anulação do decreto de apropriação do nosso assentamento é o mesmo juiz que dá a favor do ministro Salles sobre a questão dos manguezais né que de uma lei né que ele tentou impor e que a sociedade civil entrou com recurso e esse ministro e esse desembargador Marcelo Pereira ele dá uma decisão favorável ao ministro Ricardo Salles então a gente sabe né atendendo aos interesses de quem que a justiça brasileira está então a gente está nesse momento aí de muita resistência e de enfrentamentos do nosso território pra que a gente consiga avançando aí numa produção de alimentos saudáveis e que a gente consiga ir resistindo a toda essa violência que está colocada aí e essa brutalidade desse governo federal que está colocado contra nós hoje Luana o Guilherme Boulos que é líder do movimento dos trabalhadores sem teto fez uma belíssima campanha para a prefeitura de São Paulo você acredita que esse bom desempenho do Boulos nas urnas na capital paulista pode fortalecer o trabalho dos movimentos sociais no país Luana de que forma isso pode se dar então com certeza né a campanha do Boulos para a prefeitura de São Paulo ela traz grandes questões para a gente refletir eu acho que teve uma votação e mais que uma votação né essa votação ela reflete um trabalho que foi construído em toda a periferia do estado de São Paulo e é isso né assim eu acho que abre portas para os movimentos sociais avançarem também para as periferias né para esse trabalho urbano acho que cada vez mais né a nossa luta no campo ela tem que estar articulada com uma luta na cidade só no campo a gente não faz reforma agrária né é preciso convencer toda a sociedade que está na cidade que a reforma agrária ela é estrutural porque ela resolve problemas estruturantes da nossa sociedade dessa sociedade capitalista então esse trabalho do campo e da cidade ele precisa estar cada vez mais articulado e até a nossa ideia né da produção de alimentos é a gente que produz alimentos saudáveis o agronegócio não produz alimentos e os nossos alimentos eles precisam chegar e eles precisam ser acessíveis a todos os trabalhadores aí que estão nas cidades que não tem terra e que vivem numa condição de tanta exploração que a alimentação é um reflexo disso também dos ultraprocessados uma alimentação que gera mais doença do que saúde então acho que a campanha do Boulos ela foi muito bonita nesse sentido de como é que a gente começa a gente retoma esse trabalho de base nas periferias nas favelas com a população em situação de rua nas ocupações urbanas para que o campo e cidade aí possam construir de fato bases para que a gente não só no processo eleitoral na disputa desse espaço institucional mas que a gente consiga derrubar aí esse governo Bolsonaro e a gente consiga de fato construir uma outra sociedade então acho que a campanha do Boulos as eleições de várias companheiras e companheiros que são ligados às lutas sociais para as câmeras de vereadores aqui no Rio de Janeiro a gente tem exemplo em São Paulo em vários outros estados e municípios pessoas que estão de fato ligadas enraizadas nas lutas sociais e que hoje vão para esse espaço do parlamento como é que elas também contribuem nesse acúmulo de forças para a gente ir retomando esse trabalho de base fortalecendo uma unidade de fato para conseguir derrubar esse governo Luana Carvalho muito obrigado por você mais uma vez conversar conosco aqui no programa eu te desejo um bom dia de trabalho e mando aqui o meu abraço obrigada Anderson mais uma vez pela oportunidade estar aqui no programa obrigado a todos os ouvintes do programa Faixa Livre é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e é isso estamos na luta espero que vocês entrem nas nossas redes sociais para terem acesso e poderem comprar uma cesta nossa de alimento contribuir na nossa feira estadual da reforma agrária também se puderem doar um recurso para a gente potencializar a nossa campanha de doação e ano que vem estamos aí na luta produzindo alimentos e nos encontrando muitas e muitas vezes obrigada conversamos aqui com a membro da direção nacional do movimento dos trabalhadores rurais sem teto do Rio de Janeiro MSTRJ do Ana Carvalho e vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre convidando todos vocês para amanhã a partir das 8 da manhã estarem novamente ligadinhos aqui na rádio Bandeirantes 1360M para mais um programa um abraço a todos vocês e até amanhã e até amanhã e até amanhã e até amanhã Obrigado.